Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 30 de março. Na última matéria especial sobre os 250 anos de Porto Alegre, as transformações na paisagem urbana e as perspectivas para o futuro da capital. Fim do impasse. URG cede creche desativada e estudantes indígenas vão ter casa nova. O Museu do Trabalho traz Rock Zenit na abertura da temporada de exposições. E os médicos sobem ao palco para um show beneficente. E hoje o Redação TV encerra a série de matérias sobre os 250 anos de transformações na paisagem urbana da capital dos gaúchos. Mudanças que também influenciaram na vocação da cidade e seu projeto de futuro. Porto Alegre mudou a fotografia urbana principalmente a partir da década de 1920. De povoado, a cidade de prédios imponentes com dezenas de obras viárias e recebendo primeiros imigrantes de fora do país. E depois, o fluxo migratório interno. Mas o maior salto demográfico se daria entre as décadas de 1960 e 80. Passou de 600 e poucos mil habitantes para quase 1 milhão e 200. Ele é conhecido como um período de grande migração das pessoas que vieram ou do campo ou de outras cidades menores para as capitais e regiões metropolitanas em busca de emprego, renda. As universidades estão se desenvolvendo muito nesse momento, se torna um centro. É um centro econômico, é um centro administrativo e um centro cultural. No entanto, as políticas urbanas não estavam preparadas e o acesso aos equipamentos de infraestrutura se deu de forma distinta, produzindo uma cidade formal, legal e outra irregular, informal. Tudo aquilo que ficou conhecido de processo de favelização, periferização, uma grande dificuldade de ter acesso à infraestrutura urbana, saneamento básico, uma habitação mais digna, né? Tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma universalização mínima de direito à cidade de todos. A cidade se expande. Ocupações irregulares e também bairros populares como o da Ilhota foram removidos para a criação, por exemplo, da Restinga. Essa população vai ser realocada, expulsa dali, propriamente dita, vem os caminhões, desmonta a casinha das pessoas, bota em cima do caminhão e leva. Lá para a Restinga aqui não tinha nada. A única coisa que tinha na Restinga eram alguns pontos de água, não tinha luz e tinha a estradinha. Cerca de 12 comunidades de vilas irregulares e regiões mais valorizadas da cidade foram deslocadas para lá, inclusive por meio da força, processo de segregação e até de uma certa limpeza higienista. Outros bairros mais afastados com shopping e centros comerciais também começam a surgir. E o centro muda a sua vocação. Ao cair a taxa de habitação no centro da cidade, tu cria um meio que vazio e aumenta a violência no centro. Claro que tinha a questão da inflação, tinha a questão daquilo que nós estávamos vivendo no período da ditadura civil-militar. É o momento onde se faz a terceira perimetral para ligar a zona norte à zona sul. Isso faz com que os novos investimentos imobiliários aconteçam também do sul para o norte, surgindo uma série de iniciativas, inclusive em direção à Viamão. A cidade, então, se expande mais querendo procurar essas celas, essas vales que atravessam a crista, como o Vale do Dilúvio, ali na Bento Gonçalves, com a Antônio de Carvalho, que nos leva ali para a Lomba do Sabão e depois logo a Restinga. Essa zona vem sendo intensamente ocupada, assim como o Vale do Cavalhada, que é outro passo para atravessar a crista de Porto Alegre e ali também no Morro da Glória. Nas décadas seguintes, Porto Alegre começa a assumir a sua identidade mais recente. Então, se unem as universidades, a Universidade Federal, a Pontifícia Universidade Católica do Grande do Sul, a Unicinos, para criar essas ideias de tecnópolis, de incubadoras de empresas que trabalham nesse novo setor, que é o setor de tecnologia, informação, digitalização e etc. E Porto Alegre começa gradativamente a pensar uma outra vocação, que é o que começa a estar na agenda agora, que é de um centro cultural e turístico, dentro de uma nova lógica internacional, que é essa do fluxo das pessoas, do lazer, do ócio e uma série de outras coisas. Então, valorizar os seus equipamentos culturais, não existe nenhum investimento que seja mais rentável do que os investimentos culturais. Eles são capazes de trazer, digamos assim, um círculo virtuoso para as cidades enorme. Pois Porto Alegre chega aos dias atuais com boas condições gerais de vida, pelo menos na média. É que a capital é a quinta entre as capitais brasileiras no ranking do IBEU, o Índice de Bem-Estar Urbano. Mas o próprio estudo aponta grandes diferenças regionais. Os dados oficiais sobre mobilidade, meio ambiente, habitação, serviços coletivos e infraestrutura, analisados por pesquisadores de todo o país no Observatório das Metrópoles, indicam desigualdade de acesso à cidade. A partir da década de 80, o que os censos do IBGE mostram, e outras pesquisas suplementares, é que esta parte mais formal, regular, ela cada vez cresceu com percentuais menores, em torno de 3%. Comparativamente, as áreas da periferia e as áreas de subhabitação, que cresceram, mais ou menos, em torno de 9% a 10%. Esta busca de pessoas, de cidadãos, cidadãs brasileiras, para ter uma melhor qualidade de vida, emprego e renda, moradia, ela ainda se deu em patamares que não são os mesmos e que, de alguma forma, espelham o que é, em geral, a sociedade brasileira. Tem sonhos entre o direito à cidade e a expansão econômica. Porto Alegre avança sobre os vazios urbanos, que há quatro décadas ainda representavam 40% das áreas privadas da cidade. E projeta pela frente novos usos para os locais onde tudo começou, o centro histórico, a região do quarto distrito, além de projetos públicos e privados para a orla do Guaíba. Mobilidade ecológica, não só a mobilidade de carros, temos que pensar, a mobilidade ecológica, as conexões ecológicas da cidade, porque os serviços ecossistêmicos que essas conexões provêm, para nós, melhoram muito a nossa qualidade de vida, em termos de amenizar temperaturas, em termos de melhorar o escoamento das águas, etc. Então, a cidade hoje tem que repensar a sua história, repensar esse padrão de ocupação desse lugar e recuperar, restituir. Essa é a grande questão. Nós sabemos que os poderes públicos têm cada vez menos capacidade de investimento. Então, que as parcerias público-privadas são uma alternativa para isso. Obviamente, essas parcerias, elas cobram um custo. Então, tudo é uma questão de encontrar um equilíbrio para que isso possa acontecer em Porto Alegre. Demais essa série, né? E amanhã a gente volta a falar dos 250 anos de Porto Alegre com uma matéria especial sobre a influência da cultura açoriana na literatura. E a Eco Barreira, do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, completa seis anos. Conforme o DMLU, o equipamento já impediu a entrada de mais de 890 mil toneladas de resíduos no Guaíba. A Eco Barreira está posicionada na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas. A primeira coleta é realizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no DMLU, foi realizada há exatos seis anos. Diariamente, os materiais são erguidos pelas gaiolas da estrutura, recolhidos e encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão. São plásticos, pedaços de madeira e até animais mortos, descartados no Arroio Dilúvio. Mantido e coordenado pelo Instituto SafeWeb, o projeto une diferentes órgãos da Prefeitura da capital e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. É muita poluição, né? Bom, agora a gente fala dos efeitos da estiagem. Com os prejuízos causados às plantações de soja, agricultores do centro do estado já pensam em partir para o cultivo de outros produtos. Confira na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região. Nesta propriedade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul, a fase 1 da colheita da soja já está em andamento. Dos 60 hectares plantados, somente 20 estão no ponto. Uma das tantas consequências da prolongada estiagem e altas temperaturas dos últimos meses. Recente informativo da Emateria RS menciona que este ano, no Rio Grande do Sul, existe possibilidade de quebra em torno de 55% das lavouras de soja. O ano passado, aqui, nessa mesma área, eu fechei uma média de 62 sacos por hectare e esse ano está em torno de 28. Agora, recém comecei a fazer a colheita, mas é bem preocupante. A gente tem contas em banco, máquina para pagar e tudo. É bem preocupante, porque a gente esperava colher uma média de, no mínimo, igual ano passado, pouca coisa a menos. Vamos ter que procurar outra alternativa, um trigo, um milho, depois, para ver se tem outra renda, para poder cobrir os custos. O produtor vai tentar buscar recursos em culturas de inverno, porque o que acontece? A gente está saindo de uma safra que teve uma elevação muito alta de custos, principalmente herbicidas, adubos, essas coisas. Elevou bastante o custo. E a gente está tendo um déficit de produtividade, então o produtor se descapitaliza e vai tentar buscar esse recurso em culturas de inverno. Porém, são culturas mais arriscadas, como o trigo. Mas a gente tende a ter um aumento grande na região, na produção de trigo. Com a situação do jeito que está agora, o produtor colhendo, ele consegue projetar, ele consegue ter uma sustentabilidade para a próxima safra? Uma coisa que está assustando toda a cadeia produtiva é isso aí. O produtor, realmente, com as médias que a gente está fazendo na nossa região, ele não consegue se capitalizar para pagar as contas e fazer a próxima safra. O custo subiu muito, sabe? Por mais que a soja vá a R$ 200,00 o saco, não está compensando. Essa é a realidade hoje da região. Aproximadamente dois terços dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul estão ocupados. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São 2.270.935 casos confirmados de Covid no Estado, onde 39.036 pessoas já morreram por causa da doença. 21 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se mais de 3.500 novos casos. Passa de 12.400 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.219.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67,6%. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou hoje que o local onde funcionava a creche desativada da entidade vai ser a sede da Casa do Estudante Indígena. Hoje foi feita a vistoria do local. Os estudantes já estão ocupando a nova casa. Estudantes e funcionários da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis visitaram hoje o prédio onde vai funcionar a nova casa, localizado no Campus da Saúde. Nos próximos dias, a URGS deve fazer um mutirão para recolher acessórios utilizados no prédio da creche e distribuir para outros setores, bem como organizar o mobiliário do local. A data para entrega oficial da nova casa do estudante indígena ainda não está definida. A tendência é que a mudança... Os trabalhadores rodoviários de Porto Alegre podem realizar paralisações em algumas empresas de ônibus nesta quinta-feira. O motivo é o não pagamento da integralidade do vale-refeição, referente ao mês de abril. Segundo o sindicato da categoria, as empresas comunicaram que apenas uma parte do benefício está assegurada. Se isso acontecer, os trabalhadores pretendem parar as atividades. Os empresários do setor alegam que a Prefeitura não repassou os recursos devidos porque a tarifa não foi reajustada no ano passado. O Executivo da Capital informou que negocia com a ATP para uma solução ao impasse e espera a aprovação de uma proposta no Congresso Nacional que garanta subsídios para a União para o transporte coletivo. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as informações da cultura. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 45 minutos, melhor dizendo, e faz 17 graus de temperatura. Padre, amigos de todo o Brasil, é em clima de festa que nós chegamos aqui na TV Brasil com o melhor da nossa música brasileira, da nossa música sertaneja. Essa cozinha tem muitos causos, conversa boa e cantoria. Canto e sabor do Brasil, todo domingo, 11 da manhã, no Verão da TV Brasil. Quer ser o primeiro a saber? Repórter Brasil, o telejornal da noite. Que vai ao ar antes de todos os outros pela TV aberta. Às 7 horas, nossos repórteres trazem tudo o que é importante para você. Os destaques do Brasil e do mundo. Informação clara e com credibilidade. De segunda a sexta, saia na frente com o Repórter Brasil. Estamos de volta com as informações do tempo. A mudança no clima continua amanhã, quando as temperaturas caem ainda mais. Vamos conferir no mapa. Na quinta-feira, a frente fria se afasta e possibilita a entrada de uma massa de ar polar sobre o território gaúcho. Com isso, o dia será ensolarado e com poucas nuvens em todas as áreas. E com o vento soprando do quadrante sul, as temperaturas caem ainda mais. Assim, as mínimas ficam em torno dos 5 graus nas áreas mais frias do estado. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e temperatura variando entre 12 e 19 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima será de 7 e a máxima chega aos 19. E na região norte, em Passo Fundo, os termômetros oscilam entre 6 e 16 graus. A primeira atração do ano do Museu do Trabalho é uma exibição documental de uma das figuras mais lendárias da cena do rock independente do estado. Confira a reportagem sobre Zenith Rock, a Psicodelay de Plato de Vorak, ex-integrante de bandas como Lovecraft e Platô. Eu sou do blues Eu sou do jazz Mas hoje à noite vai ter Zenith Rock Psicodelay Bom, Joana, como é que a originalidade do Plato se apresenta, assim, nessa arte que a gente vê aqui no Museu do Trabalho? A gente, o trabalho da corredoria, a gente fez uma opção para essa faceta gráfica dele, né? Então, que ele tem essa caligrafia muito única, né? E ele faz toda, ele tem todo esse processo meio do it yourself, né? De fazer todos os cartazes, colagens para as capas de CDs, desenhos. Então, é uma coisa bem manufaturada, né? Bem analógico mesmo, como é o nome de uma das bandas dele, né? Uma salada de cultura pop com quadrinhos com a história do rock'n'roll baseada na minha pessoa Eu que estou, assim, digamos comemorando 35 anos de carreira na música mas eu trago também imagens dos anos 70 eu com 10, 11 anos, desenhando Essa produção de outro tempo, assim, é tudo, né? Desde a música, né? E esse grafismo dele, essa arte dele que é meio caleidoscópica e psicodélica reflete também a música dele Então, tudo que ele faz tem essa personalidade dele A gente conversando para fazer a exposição, né? Que exige também todo um trabalho de pesquisa porque tu tem que procurar com os colaboradores deles, né? Amigos, afetos gente que trabalhou com ele que fez... compôs com ele, as bandas com ele porque ele manda essas cartas faz as caixas, fitas, cassete então, assim, tu tem que buscar o pessoal teve que mexer nos seus baús, assim, né? Remoer o baú das ideias e tentar transpor para o espectador toda uma ilusão bonita joinha das coisas uma bacanérrima um bacanal de imagens Revisitar e organizar essa produção também tu faz descobrir muito mais sobre o planeta Sim, com certeza e é muito legal, assim porque também até... claro que uma hora a gente tem que escolher, né? selecionar o que vai entrar ou não mas tem muito material, né? então dá vontade de fazer muito mais coisa porque tem muita coisa, assim muita coisa e é isso, assim e ele é um grande pesquisador também, assim, musical tu vê nas cartas tem, tipo, set list de programas de rádio que ele participou na Ipanema aí ele manda tudo escrito qual é a banda, qual é o ano, sabe? e nas cartas para os amigos também pedindo para fazer seleções de banda que ele pesquisou das coisas que eu mais gosto é a erupção a espécie da explosão em alguma forma pode ser uma explosão silenciosa hoje em dia as pessoas não estão muito afim da grande arte as grandes instalações ficar ali e tal as pessoas já tem obras como essas algumas coisas não desmerecendo os outros artistas que estão com grandes exposições aqui em Porto Alegre mas, assim, tipo elas têm ali uma história em quadrinhos para ler a história de Arturo Rambo escrito por Jack Eruac por exemplo que eu fiz em 88 ela continua continua, assim palpável, né? ela não se deteriorou com o tempo a maioria das coisas aqui elas são de grandes épocas uma banda formada por médicos vai realizar um show beneficente a ideia é doar os valores recebidos para uma casa de acolhimento para pacientes em tratamento a Casa de Apoio Madriana o grupo First Aid Medical Band se apresenta no dia 31 de março às 8h30 da noite no Sgt. Pepper's Pub aqui em Porto Alegre a gente vai saber mais detalhes sobre essa ação com o João Riso que é médico e integrante da banda João a banda então teve de parar em função da pandemia mas vocês integrantes são médicos então não pararam, né? como é que foi esse período para vocês? eu acho que travou um pouquinho a câmera o áudio e o vídeo do João Riso que é médico integrante dessa banda a gente vai tentar retomar o contato com ele deve ter tido um pouquinho de estabilidade normal a gente vai retomar esse contato logo mais vamos ver se a gente consegue já falar com ele João vamos ver se você já está aí à disposição para falar com a gente mas por enquanto não então a gente fala sobre a mostra cinema de mulheres que marca o retorno do público à sala de cinema da Universidade Federal de Pelotas o evento começou hoje e acontece até sexta-feira sempre às cinco da tarde as mulheres foram sistematicamente ignoradas ou invisibilizadas ao longo da história não só no cinema como em quase todas as áreas porém são muitas as que estão à frente de projetos cinematográficos a mostra no Cine of Pel é do mês das mulheres de forma a marcar a importância de cada vez mais dar espaço às produções brasileiras realizada por mulheres de diferentes regiões do país estava velhinho? não cinema de mulheres traz curtas-metragens inaugurado em 2015 é um relevante espaço para potencializar a diversidade e a volta presencial será feita com metade da lotação ou seja 41 lugares e seguindo as normas da UFPEL para convivência em espaços fechados o que inclui a apresentação do comprovante vacinal e uso de máscara informações na tela o carnaval de Porto Alegre retoma a tradicional descida da Borges nesta sexta-feira devido ao controle da pandemia o evento que abre a folia na capital volta para o centro de Porto Alegre na esquina da Salgado Filho com a Borges de Medeiros essa edição da descida integra a programação que comemora os 250 anos da capital a cerimônia começa às 6h30 da tarde com a entrega das chaves da cidade e a corte do carnaval depois acontecem os desfiles das escolas de samba aqui na TVE você confere tudo sobre a festa na nossa programação que já está exibindo clipes com os sambas e os enredos das escolas é uma preparação para o festival de samba enredo que acontece na outra semana entre os dias 7 e 8 de abril a gente vai agora então retomar o contato com o João Riso que é médico e integrante da banda First Aid Medical Band João, então eu ia perguntar para você como é que é essa situação da banda uma vez que ela teve que parar em função da pandemia como várias atividades culturais mas vocês como médicos integrantes da banda tiveram que seguir aí na linha de frente a gente agradece muito isso inclusive como é que foi esse período para vocês? Boa noite foi um período muito difícil porque a banda faz parte já do nosso convívio já vai fazer seis anos na verdade a gente parou os palcos decidimos ir para o estúdio gravamos um mini álbum com as nossas músicas e fomos para as redes sociais arrecadar cestas básicas para os trabalhadores culturais que estavam passando por grande dificuldade e continuamos também arrecadando leite para a Casa de Apoio Madriana que abriga muitas crianças naquele ambiente é um espaço super importante e que essa apresentação que vocês fazem amanhã ela é justamente para levar recursos os ingressos já estão esgotados você vinha me falando mas tem uma apresentação prevista para 5 de maio vamos aproveitar para convidar o pessoal para adquirir os ingressos não só para conhecer o som de vocês curtir o som de vocês mas também ajudar nessa causa super importante com certeza ainda bem que esgotou os ingressos em uma semana na plataforma de venda para esse evento e abrimos um próximo dia 5 de maio nas mesmas condições vai começar a venda provavelmente semana que vem que é uma das formas de recurso da casa uma casa importante que recebe crianças e família de crianças que estão em tratamento na santa casa que não tem onde abrigar a família enquanto eles estão se preparando para transplante ou para tratamento do câncer que são tratamentos bem longos e aí os recursos são com esses shows com os brechós que são feitos na casa e a espontaneidade de doação de recursos através do site da própria casa de apoio Madriana e das redes sociais João a gente te agradece muito a entrevista em função dessa queda e a gente teve pouquinho tempo para conversar mas com certeza a gente convida para voltar então para falar sobre esse show de 5 de maio muito obrigada e sucesso para a banda viu muito obrigado a vocês boa noite boa noite e a gente encerra o programa com um novo clipe da Paradise Sessions intitulado Samsara primeiro single do álbum temporário na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil boa noite e se cuide Música 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 Música